Primeiro dia de aula e bora desenhar esse professor aí, ó. Ander, o melhor professor da escola. Ele é o professor de Biologia e todo mundo adora a aula dele. A aula dele é melhor até que a aula de Educação Física. E se esse vídeo viralizar, eu mostro a parte 2, onde eu mostro o resultado pra ele. E esse vídeo já tá até gravado. Like pra parte 2 e me segue lá nas redes visites.